O Brasil cresceu visivelmente nos últimos 80 anos. Cresceu mal, porém. Cresceu como um boi mantido, desde bezerro, dentro de uma jaula de ferro. A nossa jaula são as estruturas sociais medíocres, inscritas nas leis, para compor um país da pobreza na província mais bela da terra. Sendo assim, no Brasil do futuro, a maioria da gente nascerá e viverá nas ruas, em fome canina e ignorância figadal. Enquanto a minoria rica, com medo dos pobres, se recolherá em confortáveis campos de concentração, cercado de arame farpado e eletrificado. Entretanto, é tão fácil nos livrarmos dessas teias e tão necessário, que dói em nós a nossa conivência culposa.